vamos prosseguindo com a série de driver parallel lines e agora então estamos em 2006 no jogo mudou tudo, mudou o mapa ficou azulado, mudou o menu mostrando hp, mudou a cor aqui embaixo ficou azul também no radar e os veículos ficaram mais modernos também até o velocímetro mudou, ficou digital peraí que tem uma missão aqui agora vai começar a nossa vingança, vamos atrás de todo mundo que incriminou o tk parece que o mexicano foi o único que se deu mal aqui, parece que vai ser nossa primeira vítima casa da diversão arcade cara, deixou o cara escapar, que vacilo o que poderia ser uma simples execução acaba virando uma novela essa missão aqui lembra aquela do driver em chicago perseguindo o trem é vai 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 não vai dar não o meu, os outros carros antigos corriam mais rápido aqui em caramba ferrou Tive que ter pegado um carro melhor Se eu esquecer uma missão assim Vai dar a volta e tive que dar aqui não 15, 14 Cheguei Deu tempo ainda Cru duas balas e o cara nem sentiu Matou um mexicano agora Tem uma cura ali no canto Pegar agora O armamento ficou moderno Aqui ó Maluco intocado no canto ali Maluco intocado no canto As armas clássicas parece que estavam melhores Maluco intocado no canto Não era pra ter pegado essa cura agora Mexicano está morto Maluco intocado no canto Nossa bugou o negócio ali ó Isso aí eu acho que vai ser o último Maluco intocado no canto Maluco intocado no canto E está pegando um 3-1 favorito No canto Maluco Tv é o caminhão Tv é o caminhão O TK ficou mais sério agora Mas como eu disse Eu estou trabalhando Então, quem é essa garota? Um pouco de paciência, cara. Eles sabem que eu estou fora. Essa garota está indo abaixo. Você sabe que um deles enviou ele? Não importa. Esse carro aqui é show, hein, mano. Porra, a polícia é de merda, cara. O outro lado, a correnta toda, ela não faz nada. Vem pra cima de mim. Olha essa polícia, cara. Esse carro do maluco é indestrutível. Toma, olha. Tem que ser nesse carro aqui, velho. Onde é que é isso? É lá na frente, beleza. Caramba. Esse carro aqui turnado deve dar um... Deve melhorar pra caramba, porque ele já é muito bom. Eu não sei por que que está esses menus, cara. Aparecendo nas cutscenes agora. Não sei que loucura é essa. Essa é Maria Cortez. Maria, é o cara que você estava dizendo. Você sabe o que nós fazemos? Movimento de coisas. Candes não é o lugar para os caras que querem ir direto. Então quem faz a contratação? Eu faço. Você está bem? Oh, sim. Ele está bem. Bom trabalho, faz você tens. Engraçado que nessa parte aqui não está traduzindo nada, né, mano? Bom, é o seguinte, mano. Vamos esperar atualizar agora. Aqui, ó. Está bugado. Até no menu está aparecendo o velocímetro. Não dá nem para ler, cara. Anjo da guarda, eu acho que é essa missão aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá para a oficina. Eu vou até uma missão mesmo. Onde é que eu quero ir? Pô, esse carro aí é top, hein? A pena que eu não posso aumentar o volume das músicas, né, para saber as músicas que vão, que estão aqui na era de 2006, né, para não pegar direitos autorais. E aí, ó. O legal desse jogo é que os carros que o cara pega nos anos 70, depois dá para usar nessa era aqui. É isso que eu quero fazer. O legal desse jogo é que eu quero ir. Cadê o bonsai, ó. Deve dar para fazer umas melhorias novas aqui, ó. Não, esse aqui não. Mesma coisa. Aí, voltamos para os anos 70. E aí, voltamos para os anos 70. E aí, voltamos para os anos 70. E aí, voltamos para os anos 70. A polícia parece que ficou mais esperta, hein. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Pô, cara, eu comprei nitro, mas não tá dando pra usar. É, cara, acabou a bala da P90 lá. Pô, cara, eu comprei. Vamos ver o que tem que fazer aqui agora. Pô, cara, eu comprei. Esse desgraçado desse Slink aí tem... Tá vendendo mulher pra prostituição, né? O tráfico do Murano, parece. Humrider, destrua as lojas de pornografia de Slink. Uh, aí sim, hein, mano. Curtiu o carro, hein? Carro totalmente blindado. E ele é rápido também. Isso que é bom. A pena que o maluco não botou nitro aqui. E eu dobrei na rua errada ainda pra variar. ''Tam que não arrebenta.'' Boa, meu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, era o vidro ali. Engraçado que agora eu não consigo tirar o carro dali de dentro. Ah, olha o carro que eu vou ter que usar agora. O negócio ficou preso lá dentro. Esse carro aqui é rápido até. Vai alerta não. Move it, PK, move it. Caramba, virou uma peneira. Essa arma aqui é doida. A metraca. É só seguir reto aqui. Move it, PK, move it. Watch for the shutters! Ah, que merda, escudiu o carro, mano. Agora que eu fico, eu perdi todo o meu dinheiro, cara. Rouba o carro, mano. Olha isso. Apertando é bem louco, cara. Não rouba o carro. Vai dar tempo aí, por causa dessa enrolação. Move it, PK, move it. Não se acertem, cara. Não se acertem, cara. Não se acertem, cara. Quase morri, cara. Quase morri. Isso aí. E agora... Hora do rush. E aqui embaixo tem anjo da guarda. Bom, pra encerrar essa parte aqui, galera. Vamos fazer uma... Só uma missão de corrida aqui pra ver... Que carro que a gente ganha. Pegar um carro estilo racing aqui, dessa era aqui de 2006. Até fazer um dinheiro também, né? Que eu não tenho nada. Perdi tudo. Quando fui preso. O dinheiro. Que carro que a gente ganha. Que carro que a gente ganha. Que carro que a gente ganha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa, tá bom. Bom, sai e continua sendo um carro muito bom aqui ainda. O cara detorou meu carro ali, mano. There he is. Tchau, tchau. 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 We shot that beast ali. Tchau, tchau. 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 Tchau.